O documento assinado pelo presidente do Sindicato do Comércio foi entregue à Prefeitura e nele estão solicitações para a manutenção econômica do setor. Além da retomada imediata dos trabalhos, está o adiamento de impostos como IPTU e a alíquota sobre serviços, o ISS. O prazo para regularizar os vencimentos seria de seis meses. O pequeno comerciante, principalmente, não vai ter condições de tocar o seu comércio. Vai levar em torno de uns quatro ou cinco meses para voltar ao normal. Agora, se ele volta já com todos os encargos, ele não volta mais. São quase 4.500 estabelecimentos credenciados, o que corresponde a aproximadamente 10 mil empregos diretos, segundo o sindicato. O presidente ainda afirma que cuidados seriam tomados durante a prestação dos serviços. O comércio tomou a precaução de dispensar os funcionários com mais de 60 anos, as funcionárias grávidas e os funcionários que tenham problemas com pulmão já, como bronquete, asma, essas doenças. O Superior Tribunal de Justiça determinou que os estados e municípios têm autonomia para definir restrições visando coibir o avanço do coronavírus. Apesar disso, a Prefeitura de Rio Claro afirma que mesmo que quisesse retomar as atividades comerciais, não seria possível, porque necessita cumprir a determinação do governador de manter apenas serviços essenciais. O adiamento dos impostos também estaria fora de cogitação, porque ainda segundo a Prefeitura é previsto um aumento nos gastos públicos no enfrentamento da doença. Quase todos os estabelecimentos colocaram logo na fachada avisos sobre a paralisação e a grande maioria afirma ser solidária à saúde dos funcionários e colaboradores neste momento de crise. A Vigilância Sanitária realiza desde terça-feira fiscalizações fechando atividades irregulares nesta época de restrições. O presidente do sindicato também é contrário a estas atitudes. Ele diria que a nossa Vigilância Sanitária ficasse quietinha em casa, se resguardando na quarentena do coronavírus, porque essas atitudes depõem contra o comércio. Ele vai ficar 15 dias parado, o caixa zerado, ele vai deixar de pagar suas contas. Dia 6, agora nós temos pagamento. Vai acontecer que muitas lojas não vão ter condições de fazer o pagamento. aí vai criar um pânico na população. Esse é o maior problema.